Sinto que hoje eu quero Eu sou gitano e quero beber Com a minha família e todos vocês Eu quero, eu quero, eu quero bandirar Eu quero, eu quero, eu quero disfrutar São tantas garrafas na mesa Que começo a viajar Lembro-me da minha infância Minha família a pandigar Mas hoje eu não quero saber O que eu mais quero é viver Sair com os amigos e não me lembrar amanhã Eu sou gitano e quero beber Com a minha família e todos vocês Eu quero, eu quero, eu quero bandirar Eu quero, eu quero, eu quero disfrutar Eu sou gitano e quero beber Vamos! Com a minha família e todos vocês Eu quero, eu quero, eu quero bandirar Eu quero, eu quero, eu quero disfrutar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Pássaro. Pássaro. Pássaro.